Haha! Saudações! Eu sou o Android e nesse vídeo eu fazemos os melhores desenhos brasileiros. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição cheia de enrolação e vamos lá! 10. Sítio com a palma da animação. Nesse desenho a gente acompanha a Narizinho do Pedrinho da Emília, que embarca em diversas aventuras pelo sítio e é baseada na obra do Monteiro Lobato e essa obra é muito divertida, mostra como é ser brasileiro e é uma parte da nossa infância, porém eu sinceramente não assistiria esse desenho hoje em dia porque ele está muito infantil. 9. Bobolândia e Monstrolândia. A gente acompanha a história do Ian que simplesmente ele vive numa cidade mágica com duas facetas, Bobolândia e Monstrolândia. Bobolândia é bonita e colorida de dia e Monstrolândia é bizarra e repleta de monstros à noite. E muitos episódios ele tenta provar a existência de Monstrolândia, sendo que ele é o único que sabe da existência dessa segunda faceta. Porém, eu gosto do desenho? Gosto, porque ele tem histórias interessantes, principalmente as que envolvem o envolvimento da trama. Quando são histórias mais feelers eu não curto tanto assim. 8. Turma da Mônica. Turma da Mônica é um desenho que sinceramente era impossível não estar na lista de melhores desenhos. Porque conta a história da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e da Magali e de outros amigos do seu centro de amizades. Que embarcam em diversas aventuras, principalmente o Cebolinha tentando roubar o coelhinho da Mônica para se tornar o dono da rua. Então, eu sinceramente adoro esse desenho, só que ultimamente eu não assisto ele por dois motivos. Porque primeiro, depois que eu assisti o Turma da Mônica Laços, eu acabei achando muito falsa a dublagem. Porque são adultos dublando, enquanto que no filme são verdadeiramente crianças. E aí ficou muito falso para mim. E segundo de tudo, é o fato que eu achei as histórias muito infantis. Se eu fosse falar da Turma da Mônica que eu estou mais gostando, é o do Turma da Mônica Jovem. Com histórias mais maduras, mas olha a menção da Turma da Mônica Jovem. 7. Guia Estopa. Guia Estopa, conta a história do próprio Guia Estopa com participações de Crocket, Rocket e Peach. Que, às vezes, são histórias pé no chão com esses personagens. Outras vezes são histórias mais educativas, falando mais sobre nosso país, nossa fauna, nossa flora, as crenças de alguns estados e por aí vai. Então, esse desenho é muito bom porque ele ensina. Mas para quem não gosta de ser ensinado, pode achar ruim. Agora, uma coisa que eu também acabaria não assistindo esse desenho, é porque a dublagem do Guia, do meu ponto de vista, acabou ficando um pouco falsa para mim. Mas isso não desmerece o desenho, eu só não consigo mais ouvir o Guia falar. 6. Brichos. Brichos conta a história desses quatro personagens, que são animais, que são adolescentes também. Que embarcam em diversas aventuras e ensinam muito sobre cuidar da natureza, importância de preservar, reciclagem, blá, 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 blá. E tem histórias muito boas, quando não são educativas. E qual o problema desse desenho? Ele acabou. 5. Bodes e Rufus. Bodes e Rufus conta a história do próprio Bodes e Rufus, que embarcam em diversas aventuras, com a tecnologia e às vezes magia. Foi mal, galera. A abertura é muito boa. E eu acho estranho o fato de que a abertura não aparece antes do desenho. Vai entender. Mas é muito bom, é um dos melhores desenhos atuais dos brasileiros. Porém, ele tá nessa posição, porque ele precisa comer muito arroz com feijão, pra alcançar esses aqui na frente. 4. Osvaldo. Osvaldo conta a história do Osvaldo, que é um pinguim, que é uma criança também. E que embarca em diversas aventuras com seu amigo Tobias e Leia. Então, são histórias muito boas, com o humor do Osvaldo sendo muito carismático, apesar da voz não ser lá essas coisas. Mas é muito bom o desenho, vale muito a pena assistir. 3. Histórias assombradas pra crianças mal criadas. Nesse desenho a gente acompanha o Pep, que é um menino preguiçoso, que é neto de uma bruxa, que ele chama de vó. Que simplesmente ele tem que fazer encomendas, mas por ser preguiçoso, ele acaba fazendo muita confusão. E junto com seus amigos, eles embarcam em aventuras terríveis, terrivelmente hilárias. E por que esse desenho é muito bom? As histórias são muito boas, são criativas, o design dos personagens é muito bom. E apesar de ter uma pegada terror, entre aspas, é um terrir, na verdade. E diferente de muitas produções brasileiras, esse tem dubadores oficiais, e não vozes inexistentes. 2. Irmão do Joréu. Eu sei, vocês vão me matar por ter colocado ele em segundo lugar. Mas então, a história conta do irmão do Joréu, que perde sua identidade porque é ofuscado pelo irmão. E ele tenta provar pra todo mundo que ele é capaz e que todos merecem ouvir o seu nome. E são diversas histórias que dão orgulho de ser brasileiro, que mostram um pouco da nossa cultura. São histórias muito baseadas também em filmes dos anos 80, 90, e um pouco na infância do criador. Mas vale muito a pena. Ah, e sim, eu sei que tem vozes inexistentes, mas por exemplo do irmão do Joréu, eu não consigo ouvir outra voz que não seja desse dublador. 1. Under Underground. Under Underground conta a história do Heitor, que acidentalmente vai parar num mundo underground, em que ele acaba encontrando uma banda. E sim, ele agora vai tocar e vai tentar voltar pra casa, mas ele tem que tomar muito cuidado com o governo de lá que quer capturá-lo. E talvez fazer alguns experimentos com ele. E por que esse ficou em primeiríssimo lugar? Porque na minha opinião ele tem uma história muito boa, profunda, músicas que você quer ouvir constantemente. Tanto é que eu quero muito Spotify dessa série. Enfim, é uma série muito boa, com uma animação maravilhosa. Então por isso está em primeiro lugar. Menções Honrosas, Icaus, Camaleões, Cupcake, Diano, Ninji, Fudêncio, Peixonaldo e o Espadachim de Carvão. Que apesar de não ter lançado, ele promete ser uma obra incrível. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e deixar o vídeo de like, caso vocês gostem do vídeo. Então eu sou o André, digo tchau.